E salve rapaziada, tranquilaço com você, tá tendo mais um vídeo sem sonar oi aqui pro nosso queridíssimo galerinha Hoje é o seguinte meus amigos, estou aqui no nosso incrível Wildstar Spire Defense Porque no vídeo de hoje rapaziada, eu vim tá falando pra vocês que podemos aí galerinha ter uma update nesse final de semana Sim rapaziada, e eu vou tá explicando pra vocês nesse vídeozão aqui de hoje o que vai ter nessa update aí galerinha Então fica até o final desse vídeo que eu tenho bastante coisinhas aí pra tá comentando com vocês Só que antes galerinha, já peço muito aí o seu like nesse vídeo, se você também é novo já se inscreva, ativa o sininho Compartilha pros amigos também, porque conteúdo todos os dias, live, vídeo, church, então não perca mais tempo Já se inscreva, ativa o sininho e não esquece de deixar aquele seu likezão aí pra poder ajudar E também pessoal, tem um recadinho muito top aí pra tá passando pra vocês Galera, tá querendo comprar Robux aí barato, de qualidade e com confiança, cara? Mostro pra vocês a lojinha Resenha Story Aqui tem os melhores preços que você pode encontrar rapaziada E ó, além de tudo, confiança 100% Aqui tem diversos valores aqui de Robux que você pode tá adquirindo E também pessoal, ele mostra aí, né cara, o passo a passo, né, de como funciona pra entregar aí os seus Robux, tá pessoal? E além de tudo, cara, você pode tá comprando também Game Pass de diversos jogos Não pecar tempo, vem pra cá comprar E ó, um detalhe, hein Se você falar que venho por mim, né cara Vim pelo Blake, você vai ganhar aí, ó Um descontinho a mais, beleza? Linkzinho tá pra vocês na descrição Então corre lá e adquira os seus Robux Tá, beleza rapaziada Agora bora falar aí sobre Essa provável update Que pode tá chegando nesse fim de semana Beleza? Então vamos lá, né rapaziada A gente sabe que já faz uma semana aí, né pessoal Que finalmente chegaram aí os novos personagens, né cara Que foi o Subusha, o EA e também o Vegeta, né Eu não fiz ele ainda, tá pessoal Falta fazer aí o meu Vegeta, né Mas chegou aí, né pessoal, também o Vegeta na versão dele 7 estrelas, beleza? E aí pessoal, é o seguinte, né cara A gente sabe aí, né galerinha Que tem mais dois personagens pra estarem na teoria chegando no jogo, né pessoal Que é simplesmente, né cara O nosso incrível Neteiro e também o Meroen, né pessoal A gente sabe que os dois personagens infelizmente estão bugados E não chegaram nessa última atualização Porque eles não estão prontos, né pessoal Eles não estavam prontos aí pra estarem chegando na última atualização E aí pessoal, o que acontece? Muito provavelmente vamos ter aí pessoal Uma update, né cara Chegando nesse fim de semana Pra finalmente, né cara Tá consertando esses dois personagens, né E aí sim, vamos ter aí o Star Pass completo, né rapaziada Até porque esses dois personagens infelizmente estavam bugados, tá Mas não é só isso, tá pessoal Tem mais coisa aí que vai estar chegando nessa atualização Que é simplesmente, rapaziada As novas cápsulas também, tá Eles vão estar colocando aí novas cápsulas, né pessoal Nesse update, beleza? Pra poder dar aquela farmadinha, né cara De Robux aí Então provavelmente eles vão estar colocando aí Cápsulas novas nessa update Sem contar também, tá pessoal Algo muito importante, né cara Que vocês sempre ficam perguntando, né cara Pô bleque, quando que eles vão estar aí Finalmente abrindo, né cara Acho que ficou meio óbvio que eu vou falar pra vocês, né Quando que eles vão estar abrindo os eggzinhos, cara Então rapaziada O que acontece? Eles falaram que vão estar abrindo aí, pessoal Alguns eggzinhos nessa update, beleza? Eu vou até colocar pra vocês aí, né cara O próprio print aí do Navy Que ele comentou, tá pessoal A respeito aí dos eggzinhos, né cara Ele falou que iria estar arrumando aí os eggzinhos Junto com o tier 100, tá rapaziada Então vamos ficar aí nessa esperança De ter, né cara Finalmente alguns eggzinhos abertos, né Eu não vou falar pra vocês que vai ser aqui os primeiros, né cara Que vai ser o de 90 O de 80, 70 O de 100 Porque não dá pra saber, tá rapaziada Se realmente vai ser um desses Mas eu acho que ele vai começar aí Primeiramente com o de 10, 20, 30 Pra depois chegar aí no de 100, beleza? Mas pelo menos eles vão começar aí A estar abrindo os eggzinhos, beleza? Então pelo menos isso já é um bom sinal, né rapaziada? Até porque a gente sabe que o eggzinho aí Ele chegou em abril, né rapaziada? Então até agora não abriram nenhum, beleza? Mas sim, pessoal Tem uma grande possibilidade de update chegar aí Nesse fim de semana Pra poder, né cara Consertar aí Esses dois personagens que chegaram, né rapaziada Pro jogo Mas eles estão bugados E também ter a abertura aí, né pessoal Dos eggzinhos também Pra dentro do jogo Claro que eles vão colocar também, tá pessoal Novos personagens do banner, né Do banner 6 estrelas, né E sem contar também que vai ter aí Um codiguinho também, né rapaziada Pra estarem aqui Dando aquela Aquela compensada, né cara Por terem demorado pra lançar aí Os dois personagens Do Star Pass, beleza? Mas comenta aí rapaziada O que você espera aí, cara Do nosso incrível Meteiro e do Meruém Você acha que eles também Vão entrar aí pro meta Ou vocês acham que não, rapaziada? Comenta nos comentários Eu quero saber a opinião de vocês E também pessoal Quero saber, cara O que vocês acharam Da última update do All Starzão, né cara Que eu estou me referindo A do Sukuna Do Vegeta E do EA Comenta aí pessoal O que você achou dessa update Que passou Você acha que Foi uma update boa Ou você acha que poderia ser melhor Quero ver geral comentando aí nos comentários Porque eu quero saber a sua opinião Que é muito importante, né cara Pra saber se vocês ainda estão aí Raipadão com o All Starzão Beleza? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido aí As informações Se você curtiu Dá o like Se inscreva Ativa o sininho Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E... Fui! Fui!